O que importa antes de tudo é o momento presente. O que foram nossos pais não tem importância, o que vale é o que você é agora. O momento presente é o criador do seu amanhã. Sua felicidade está baseada em seus pensamentos de hoje. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Preste mais atenção ao momento que passa, ao que você está fazendo agora, porque do agora depende seu amanhã. Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria.